...outra caída ficha, outras pessoas ficarem mais alternadas com essa capa da Veja que sai hoje meia noite. Hoje meia noite sai a capa da Veja aqui, ó. Justiça com as próprias mãos, diálogos e médicos, morados sobre o Sérgio Moro comentei a declaridade, desequilibrando a balança, o avô da população, deixa eu ver. Agora vai ser uma vez que a gente já começa a rodar. É isso, é uma vez que a gente...